Olá, você que acompanha o 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia no Rondônia ao Vivo, o site de maior audiência do estado de Rondônia. Estou em São Paulo, aqui ao lado do presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, doutor Heitor Luiz da Costa Júnior. Prazer falar com o senhor mais uma vez, há muito tempo a gente não conversava, eu não tinha o prazer de te entrevistar e agora para o meu programa aqui justamente do site do Rondônia ao Vivo. Bem, Vandale, o prazer é meu reencontrá-lo, você que foi um dos primeiros assessores de imprensa que trabalhou comigo lá na Federação de Futebol e ao vir aqui participar aqui da Copa América nos Jogos do Brasil e evidentemente visitá-lo, trocámos uma ideia e você nos solicitou que mandássemos aí uma mensagem, que falássemos sobre o futebol de Rondônia, o que foi o primeiro semestre, o que será o segundo semestre, estava à sua disposição. Então legal, vamos fazer um balanço primeiro aí de campeonato rondonense. O campeonato rondonense começou em janeiro, né, esse ano, a exemplo dos demais campeonatos, os principais campeonatos do país e foi um sucesso, né, presidente, com 10 equipes. É, primeiramente nós tivemos a Copa do Brasil e a Copa São Paulo. Quando eu determinei a data que nós deveríamos adequar a todas as competições a nível nacional e muitos falam, ah, mas Rondônia é totalmente diferente, Rondônia tem poucos clubes, Rondônia chove muito. Para mim, Wanderlei, chove no Brasil inteiro. Chove no Brasil inteiro. O que que me preocupou quando eu escolhi a data de 20 de janeiro e os clubes ainda no Conselho Arbitrão solicitaram mais 15 dias, por isso que eu, então vou dar aqui de primeira mão, o ano que vem vai iniciar também junto com os campeonatos estaduais todo o Brasil. Qual que seria a minha preocupação? Todo ano, todo ano, nós temos duas vagas na Série D. Nós tínhamos que alterar tabelas porque os clubes iam jogar lá no Pará, iam jogar, iam jogar em Roraima, iam jogar no Amapá, era aquela maior dificuldade. Eles não se organizavam, eles não sabiam em que com o campeonato que eles iam, eles iam focar mais. E nós estávamos fazendo apresentações horríveis. Este ano, terminou o campeonato, os dois representantes se organizaram tanto que, um está classificado, já passou de fase, vai decidir agora no próximo domingo lá em Manaus com o Manaus. O Barcelona foi longe também, por uma infelicidade, ele perdeu o último jogo lá no Rio Branco por 3 a 1, que o empate o levaria à segunda fase, então foi essa a preocupação. Muitos na época criticaram, não acharam interessante, é muito cedo, mas eu querendo o bem-estar dos meus filiados. Então, para o 2020, o campeonato vai começar também no final da segunda quinzena de janeiro, para que os representantes, o Vilenense e o Gil Paraná, na Série D, na própria Copa do Brasil, podem, possam realmente se organizar melhor. Legal. Presidente, bom, campeonato realizado, 10 equipes, aí você tem um segundo semestre, toda uma programação do segundo semestre para a Rondona, para o futebol rondonense. Vem aí de categorias de base, futebol feminino, fala um pouquinho dessa programação da federação. Olha, o calendário da federação é muito intenso, e eu aproveito a oportunidade que os dirigentes, além do regulamento, que se procurem mais, a ficar mais próximo do calendário que é publicado em dezembro. Veja bem, o campeonato brasileiro feminino foi realizado esse ano pelo Porto Velho, que passou de fase. Nós tivemos, que foi outras conquistas da federação, que é a Copa do Brasil Sub-17, a Copa do Brasil Sub-20, e a Copa do Brasil Sub-20, que foi representada pelo Real Ariquemes, ela já realizou, então nós já tivemos um representante, e estamos agora com as competições Sub-17 e a Sub-20, que está iniciada agora no dia 23 de junho. Essas competições, primeiramente, no primeiro semestre, que levam uma vaga, tanto que a vaga deste campeão do Sub-20, ele vai ter uma vaga na Copa São Paulo ano que vem, e uma vaga na Copa do Brasil. O campeão do Sub-17 vai ter uma vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2020. Então, as atividades da federação não param. É um calendário totalmente cumprido, na íntegra, nos dias, nos seis meses do ano de 2019. Não tem desculpa, então, para o clube que tiver a estrutura trabalhar as categorias de base, porque competição tem, e a federação credencia para isso. Ainda tem outra, Vandeirinho. Nós vamos realizar agora também o Sub-13 e o Sub-15, que ainda é no primeiro semestre. O que a gente deixa ali mais assim no período escolar? Onde a meninada quer essa idade escolar para não prejudicá-los. Então, como foi realizado no ano passado, esse ano, sistematicamente, também vai ser realizado o Sub-13, o Sub-15, estamos realizando o Sub-17, o Sub-20 e foi realizado o Brasileiro Feminino, que teremos ainda o Estadual Feminino no segundo semestre. Presidente, agora vamos falar um pouquinho de mudanças no futebol brasileiro. Tivemos aí uma alteração, mudou o presidente da CBF, mudou-se muita coisa. O Brasil aí está na metade de uma Copa América, sediando essa Copa América. Eu, na minha opinião, acho que até poderiam ter sido utilizados outros estádios, não só esses estádios aqui que sempre tem. Acho que estádio do Amazonas, estádio de Cuiabá, outros estádios que foram novos para a Copa do Mundo e não foram utilizados. E acabam não sendo, ficam meio que escondidos por ali. Mas o que muda agora nessa nova gestão, nesse novo modelo de gestão na CBF, no futebol brasileiro em si? Olha, sistematicamente, infelizmente, com aquelas turbulências que aconteceram no futebol brasileiro. E a CBF, ela procurou, evidentemente, preencher aquelas lacunas que existiam, no que se diz respeito ao sistema complexo. O sistema complexo hoje que nós também, federações, fazemos. É a transparência. Você veja bem, nossas, hoje, as nossas prestações de contas, para falar um português mais correto, além do conselho fiscal, além do contador, ela é auditada por auditoria independente. Então, nesse complexo, todas as federações cumprem isso e a própria CBF. Onde, num trabalho muito eficaz, um trabalho com muitos filtros, chegou-se à conclusão, esse problema da transparência. E criou-se também um código de ética, um código de ética que hoje serve para todas as entidades de administração do desporto. E, evidentemente, ela vem procurando abrir essas competições. Em 2011, parece, se não me engano, eram sete competições. Hoje, são 19. São 19. E os Estados estão sendo beneficiados. Já nós estamos beneficiados com duas vagas na Série D. Nós estamos beneficiados com a Copa do Brasil Sub-17, na Copa do Brasil Sub-20. Você veja hoje que a premiação da Copa do Brasil é de 72 milhões. Então, não existe uma competição da CBF. Todos os clubes de Rondônia que participam das competições da CBF não gastam custão. Inclusive, as passagens, o translado do local de origem, o aeroporto, o hotel, o treino, o hotel, o aeroporto, local de origem, de onde saiu. Então, tudo isso é pago pela CBF. As arbitragens, sistematicamente, competição nacional. Não tivemos, também, nenhum problema com a arbitragem no nosso campeonato estadual. Então, eu estou vendo assim, Wanderlei, pela sua pergunta, uma evolução muito grande. Tanto os dirigentes, principalmente quanto as responsabilidades que têm que se cumprir. Agora, presidente, não dá mais para brincar de fazer futebol. Futebol é uma coisa seríssima. E, assim, eu acho que uma tendência daqui a uns anos, eu acho que isso vai ser uma melhoria quando os clubes passarem a ser empresa, a ter um outro tipo de gestão. Porque ainda tem muito clube amador, né? Não só em Rondônia, mas acho que no Brasil inteiro. Eu falo porque eu acompanho São Paulo. Eu vi cada coisa em São Paulo no campeonato da Série A2 aqui. É falta de arbitragem, não sei o que. Correto. Policiamento. É uma conclusão. Isso não é uma característica só de Rondônia. É no Brasil inteiro. O Brasil é muito grande e tem muita gente que brinca ainda de fazer futebol. Wanderlei, eu tenho dito, porque as federações, a futebol, ela não vai atrás do clube para ele vir filiar. Quando ele vem, ele tem que preencher uma série de requisitos. Ele tem que reconhecer a federação como a única entidade do futebol no estado. E é uma pauta muito forte que ele tem que cumprir. Então, muitos não sabem. Eles pensam que é chegar a filiar e participar. Que a federação é obrigada a... Ela não. Ela organiza estrutura, ela promove, ela cria o futebol e ela busca as vagas. Por exemplo, hoje o clube de Rondônia, você diz Rondônia, na Copa do Brasil, esse ano 2019, recebeu 525 mil reais. É uma boa grande. Para o ano, deve ir para uns 600 mil reais. Ah, mas não tem premiação. Tem. Monta um time com responsabilidade que você vai buscar uma vaga na Copa do Brasil. E avança. E avança na competição. E se passar de eliminar o primeiro jogo, já dobra. Quando vai para o terceiro, já triplica. Vem exemplos aí do Luverdense, de outros clubes pequenos também, que chegaram a pegar 2 milhões, 3 milhões de reais. Então, depende muito da organização não querer ter um time para participar. E começar com a federação, ela tem que dar isso, ela tem que dar... Não, eles têm que saber das responsabilidades que eles têm que cumprir. Agora, você organizar um campeonato, você todo dia, 13, 15, 17, sub-20, a arbitragem todo dia ali com o quarteto, o quinteto, delegados, observador. Então, isso é uma estrutura que sai da federação. Não é qualquer empresa, não é qualquer entidade que tem a habilidade, não tem as condições de pegar e fazer um jogo em Vilhena, um jogo em Guajará, outro em Cacuá, outro em... E a federação, sistematicamente, ela está ali alimentando esses profissionais. Presidente, já tem 13 anos que eu saí de Rondônia, saí de lá em 2006, e vivi 12 anos lá. Nesses 12 anos que eu vivi lá, só promessas de um estádio de futebol em Porto Velho. Então, já são 26 anos nessa história toda, e até agora eu só ouço falar que tem reformas no velho Aluizão. Nada, só disso. Não tem um estádio em Porto Velho, não merece uma capital, a única capital que não tem um estádio decente? Essa pergunta eu acho muito interessante. Acho que toda imprensa sempre deveria fazer essa pergunta. O estádio não é da federação. Sim, claro. Não, é. Eles pensam que é da federação. Você tem um problema na energia, a culpa é da federação. Não, o estádio é um próprio estadual, sendo o dono dele o governo do estado de Rondônia, que é administrado pela secretaria competente, ou Educação, ou a Seja o Céu, que é a secretaria competente. Então, nós não podemos entrar na casa dos outros sem ser convidados. Então, ele, os clubes têm que indicar. Eu queria profissionalizar, eu quero participar do campeonato do clube que tem que indicar a federação. Olha, a minha casa que eu vou jogar é esta. Porque amanhã ele pode estar numa série C, numa série D, numa série B, quem sabe numa sul-americana. Então, ele tem que ter um estádio. E o velho Luizão, eu o acompanho há muitos anos, coitado, eu acho que será uma vontade política, um negócio. Porto Velho hoje está passando do momento de ter, além de um grande estádio, uma piscina olímpica, uma pista de atletismo de alto nível, porque nós estamos hoje com mais de 500 mil habitantes. Voltando ao futebol, o velho Luizão continua dessa maneira. Ah, vamos construir um estádio aqui, nós não vamos fazer outro ali, nós não vamos cavucar aqui. Infelizmente, não tem. Então, nós temos hoje três equipes profissionais em Porto Velho. Vou dar o exemplo em Porto Velho. O Gênesis é o Porto Velho e o Rondoniense. E não há outra válvula de escape. E eu digo o seguinte, ninguém quer um estádio suntuoso, ninguém quer... Não, não. Estádio para 20 mil pessoas aí. Nem isso. Não precisa? Não, não precisa chegar a 20, não. É para levar grandes espetáculos, levar uma seleção, levar um Flamengo, um Botafogo, um Vasco para jogar lá. Até para você abrir um estádio com 20 mil no jogo. Tipo Arena do Acre lá, que tem... Então, ela é menor, pode chegar a 15 mil. Faz padrão FIFA. Eu garanto que eu levaria para inaugurar grandes equipes. Quem sabe essa seleção feminina, uma série de coisas... Mas como que eu vou levar, se não tem condições? Amanhã, por exemplo, na Copa do Brasil, ano que vem, vai ser realizada em Vilhena, com o Portal da Amazônia, que é um belo do espaço que precisa virar ali uma arena também, um estádio. E o velho Aluizão, parece... Eu recebi a visita do superintendente, agora acompanhado pelo sócio, eu sou direto. O Vanderlei, que é teu xará, dizendo, olha, no ano que vem eu vou fechar o estádio, porque nós temos que fazer umas obras lá, para lá, para o secretário. Então, me avisa, se acontecer... Porque nós temos três clubes aqui. Mas tomara que, se for para o lado positivo, poxa, realmente o sonho é ter esse estádio. Olha, eu não quero desanimar o senhor, não, mas eu, os 12 anos que eu vi lá, que eu estive lá, foram 3, 4 mandatos que passaram ali de governo e tal. Todos eles... Às vezes, nosso amigo Linguista, uma vez, ele era secretário, não sei do que, lá, e ele chegou lá e falou, não, mas agora vai. Era o Ivo Cassol, eu quero governar do Ré, era o Ivo Cassol. Mas não mudou nada, ficou do mesmo jeito. Ainda queriam fazer um show da Sandy Júnior, ainda, na inauguração do Gramado Novo. Eu briguei, eu me briga com todo mundo lá. Foi, eu falei, não, Sandy Júnior... O estádio fica seis meses parado. Quando volta, o Gramado Novo vai estrear com o show do Sandy Júnior. Mas, enfim... Mas, gente, muito obrigado pela sua participação. É um prazer enorme te entrevistar mais uma vez. Só para fechar, Copa Verde. E tem novidades para a Copa do Brasil ano que vem? É, a Copa do Brasil... E o... Nós temos já o representante, que é o vilenense. Legal. Que é o campeão. Braço para o Natalzinho. É, o Natalzinho Vilhena sempre levando os títulos. E o Giparaná, que foi o vice-campeão, vai participar com a vaga também na Série D. E a preocupação maior é que se organizem os estádios, é que os dirigentes já ouvem assistir essa entrevista. Nós vamos realizar o conselho arbitral entre setembro e outubro, já preparando para o estadual do ano que vem. E que, por exemplo, um ano antes, nós já sabemos que o representante de Rondônia na Série D e na Copa do Brasil já tem o nome do clube. Então já é para ir trabalhando. Só organizar, né? É, porque não adianta. O estatuto do torcedor tem que ser respeitado na íntegra. E eu faço isso mesmo. O clube que não apresentar os laudos como determina a legislação federal em vigor, não vai jogar no estádio. Não sou eu que... Não sou eu a legislação. Então, eu sei que eles têm muitas dificuldades também, até por falta de apoio. Mas se a gente começa a trabalhar os laudos agora, o campeonato vai começar na segunda quinzena de janeiro de 2020. Muito obrigado aí. Um abraço. Parabéns, mais uma vez. Essa entrevista você vai assistir na íntegra no site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. No site www.rondôniaovivo.com no 3 Minutos de Esporte. E no meu canal no YouTube, no youtube.com.br. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.